Você vai conhecer uma outra cidade e naquela cidade já vai ter um povo te esperando. Redobra tua atenção que eu vou ser detalhista nessa revelação. Tem alguém que entrou nessa revelação que o Senhor está dizendo que chegou o tempo da mudança, que o Senhor já te avisou há muito tempo. O tempo é agora. Eu vejo você conhecendo uma outra cidade, em um outro estado. Mas não se preocupa, porque lá já tem um povo te esperando, diz o Senhor. Escuta com atenção. O dia que o profeta está gravando essa revelação é no dia 21 de outubro. Aleluia, eu estou sentindo muito Deus aqui. Um sábado profético. E Deus falou para mim que tinha uma pessoa que ia entrar nessa revelação com muita fé no coração, que precisava ouvir essa resposta. Eu vou te entregar o rolo completo daquilo que Jeová me mostrou. Então, escuta, porque eu via você se mudando. Você vai conhecer um novo lugar, mas você não estará desamparada lá. O Senhor já preparou alguém para te esperar e te recepcionar lá. Fica aqui comigo. Eu vou te contar tudo. Coloca seu nome aqui que eu vou orar por você. Eu vou orar pela tua família. Eu vou orar por esse novo tempo de Deus na tua vida. Aproveita, fortalece o profeta, dá o coração, compartilha esse vídeo. Abençoa o profeta com uma estrela, um mimo. Para você, às vezes, pode não ser nada, mas para mim é muito. O pouco com Deus se torna muito. Aleluia. Há uma pessoa que entrou nessa revelação que o Senhor está dizendo que chegou o tempo da promessa se concretizar. Chegou o tempo de Deus te tirar desse lugar. Você já muito sofreu aí. Aleluia. Você muito chorou e foi aflingida aí. E na minha boca Deus está dizendo que esse novo tempo é um tempo desejado. haverá dificuldades, haverá desafios, haverá sim uma mudança de rotina, mas o Senhor estará contigo. Deus não te desamparará. Pelo contrário, o Senhor já está preparando um povo para te acolher. O Senhor já está preparando um povo para te abraçar. Deus já foi na tua frente primeiro, viu? O Senhor já preparou a terra. O Senhor já regou o ambiente. Deus está dizendo, eu estarei contigo. Eu vou confirmar o trabalho da tua mão. Eu vou fortalecer e vivificar mais ainda a tua descendência. E serão amplos, férteos e fecundos os teus frutos lá, diz o Senhor. Porque é propósito tu ir para lá. E o Senhor te engrandecerá para que o nome dele seja glorificado.